Muito bem, já está aqui no seu visor a pontinha dela, pode colocar na 3, diretor. Todo mundo aqui nesse momento, mais do que especial, é a entrega da bike elétrica para a grande sortuda. Mari, verdade? Pois é, Israel. Estamos aqui com a Jane, representando a ótica especializada, o Elias também lá da Gambarato e a sortuda que é a Lucilena que ganhou essa bike. Lucilena, você vai embora para casa nessa bicicleta, menina. Feliz? Maravilhosa. Deixa eu passar o microfone para ela. Só um minutinho, Jane. Megamente feliz, arrasando em pleno Natal, ganhar uma bike dessa, imagina. Você estava assistindo na sexta-feira ou você ficou sabendo? Não estava, não estava. Estava trabalhando, mas recebi uma mensagem maravilhosa da nossa amiga Mari, me parabenizando com a bike. Agora, Lucilena, a ótica especializada é pê quente, hein? Você fez a compra lá e aí ganhou uma bicicleta. Pois é, gastei pouquinho e ganhei um presentão. Vamos falar com a Jane, então, que a Jane, que é a mulher da fonte da sorte aqui em Três Lagoas. Ficou feliz? Eu fiquei mega feliz, porque ganhar é bom, mas dar um presente é melhor ainda. Eu sou, assim, sabe, muito grata por você ser nossa cliente e por você ter ganho a bicicleta. Agora, Jane, a ótica especializada é uma ótica que tem vários... É especializada mesmo, não só em dar prêmios, mas também em óculos. É, nós somos realmente, o nome não é só o nome, o nome condiz com o que somos. Somos especializados em óculos e especializada em você. E você é cliente, e você é amigo, e a gente combina, bora pra cá, comprar nas óticas especializadas. Qualquer uma que você entrar, você vai ser muito bem atendido. Ótica especializada é diferenciada. Você vai comprar, você toma uma cervejinha, você toma um refri, você toma uma água com gás, você toma um suco, é um chá gelado, quer um cafezinho, isso. Quebrou aqui, eu preciso ir lá. Já quebrei meu óculos, o diretor me libera, tem que ir na especializada. É isso aí, vamos lá. Bom, você, Jane, sempre está uma parceiraça do Grupo RCN, de outras promoções, e você vai também já estar junto conosco nessa próxima aí. A expectativa pra você, empresário, por que fazer adesão a mais uma campanha do Grupo RCN? Eu acho que é porque realmente sempre é sucesso. E a gente ganha com isso também. Você, pra você crescer como empresa, pra você crescer como, né, atender bem o cliente, você precisa ser parceiro das empresas boas e que tenham uma divulgação bacana e que todo mundo gosta de ver e assistir. Antes de eu falar com o Ricardo, que não é Ricardo, é o Elias, deixa eu falar de novo com a minha sortuda lá, por favor. Já sabe o que vai fazer com essa bicicleta, vai guardar, vai vender. O que você vai fazer? Vamos usar pra trabalhar. Olha aí! Sabe andar na bicicleta? Não sei andar com a bike, mas andar de bicicleta eu sei. Pronto, tá vendo? É uma bicicleta fácil. Não tem segredo, né? Não tem segredo, moderna, inclusive aí, tá de parabéns a Gambarada. Deixa eu falar agora com o Elias. Elias, novamente você que está presente conosco aqui, gostaria que você falasse deste veículo que o pessoal de casa pode encontrar na Gambarada. Com certeza, Israel. Essa daqui é uma dos Full, tá bom? Ela vem com quatro baterias de 12 volts, tá certo? Vem com alarme, buzina, tá bom? É um dos equipamentos mais modernos que estão disponíveis hoje no mercado. Justamente disponível pra você, que a nossa querida aqui vai levar pra casa hoje. Totalmente de presente. Essa bicicleta, ela inclusive vem aqui com sinalização pra caso de iluminação na estrada. Você pode ver que ela também tem um amortecedor, certo? Dos melhores do mercado também. E ela conta com um freio e também vem... Tem alarme também, né? Tem alarme, tem buzina e ela vem com dois controles de alarme pra você aqui, certo? Caso você perda um, você tem outro aqui de reserva pra você utilizar no seu dia a dia, tá bom? Melhor indicação não tem pra você ir pro trabalho, passeio, todo tipo de uso. Elisa, assim como eu perguntei pra nossa amiga Jane, eu gostaria também de saber de vocês da Gambarato, essa loja que chegou aqui em Três Lagos. E como eu sempre digo, é que eu gosto muito de pedalar, então eu sempre indigo a Gambarato, não só pelos produtos, mas também pelo serviço. Pra você que tem a área 29, pode ir lá, Shimano, mecânicos são especializados. Pra Gambarato, fazer parte dessa nova promoção também é de importância? Isso aumenta aí a hora de vender pros clientes? Ah, sem sombra de dúvida, Israel. Essa promoção a gente vem justamente pensando nos nossos clientes, né? A gente quer fazer com que todos aqui que participem dessa promoção se sintam realizados, se sintam realmente acolhidos por nós como marca, por todos aqui que estão aqui participando dessa promoção. A gente faz isso tudo pensando em você, né? Nosso telespectador, pra fazer você cada vez mais buscar os nossos produtos de uma maneira mais eficiente, né? Tanto na questão do óculos como na bicicleta, tudo que a gente prepara é pra você, né? E é de coração. Obrigado. Deixa eu falar de novo com a minha amiga sortuda ali, por favor? Pode passar o microfone pra ela? Tá preparada já pra próxima promoção? Com certeza, com certeza. Vamos fazer isso aí, pessoal. Mais confiante, mais feliz ainda e vamos buscar pela Mega. Quem sabe chega a Mega aí no final de ano, 2023, chegando com a força total, hein? Dessa sorte. Engadou a primeira e foi. Vocês estão ouvindo. Fala pro pessoal de casa que ainda não participou, que ainda não visitou a Gambarato, que ainda não visitou a Ótica Especializada, porque fica, ah, não sei. Fala pra eles, participem. Participem, pessoal. Vale a pena. É prazeroso, maravilhoso. Não tinha ganhado nem a parte. Fui muito bem atendida. Maravilhosa. E realmente você me falou, ó, tem uma geladeira lá especial. Olha. Recheada. Para tomar, ficar à vontade. Com certeza, não querendo. Não posso, que eu ainda tô comendo no jornal. E tudo é de graça. E apenas um cupomzinho fez um sucesso. Parabéns, Zé. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Agradeço dessa bicicleta, tá bom? Obrigada. Agradecer. A Jane quer dar uma palavrinha, por favor, Jane. Eu quero aproveitar a oportunidade pra agradecer a todos os nossos clientes, os parceiros que esteve com a gente nesse ano. E que possamos estar juntos no próximo ano, com muita paz, muita saúde. E que Deus nos prospere e nos abençoe cada dia mais. Amém. Amém, por falar em... Elias? Olha, nós queremos aqui também agradecer, também, em nome da Gambarato, todos os nossos clientes. Nós estamos cada vez mais em busca de aprimorar o nosso atendimento e desejar a todos um próspero 2023. Que Deus abençoe, dê saúde, felicidade a todos em abundância. Amém? Show de bola. Amém. Por falar em agradecimento, vamos agradecer também a todas as pessoas que estão participando dessa promoção. Tanto os clientes lá da Ótica Especializada, lá da Gambarato, e também você, ouvinte e telespectador aqui da TVC 13.1, aqui de Três Lagoas. Nosso muito obrigado. Venha aí, só anda a pé quem quer, compre nas empresas participantes. Quem sabe você não é igual a Lucilena e leve uma bike elétrica. Já vai sair aqui, já pedalando e acelerando com muito cuidado, cautela, tá bom? Isso mesmo. Cuidado, cautela. Bom, obrigado, gente. Muito obrigada, gente. Jani, Lias, Lucilena. As Óticas Especializadas agradam. Óticas Especializadas.